O Sul de Minas, a região Sul de Minas, vai receber 52 novos profissionais do programa Mais Médicos. Os trabalhadores irão atuar em 21 cidades da região após a retomada do projeto neste ano. De acordo com dados da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, esses médicos se inscreveram em quatro editais abertos pelo governo federal nos meses de junho e julho de 2023. A regional de Alfenas receberá sete médicos. A regional de Passos, oito trabalhadores. Já a regional de Pouso Alegre serão mais 33 profissionais atuantes. E por fim, a regional de Varginha contará com novos quatro médicos. Os classificados começaram a se apresentar aos municípios no dia 18 de setembro. A última apresentação está prevista para o dia 25 de março de 2024. A cidade de Pouso Alegre faz parte da regional de saúde que receberá mais novos profissionais. Segundo Silvia Regina, secretária de Saúde, a demanda a ser atendida por esses novos médicos são de atenção primária. Ela ainda informou sobre a facilidade em não precisar de firmar novos contratos temporários. Bem, agora parte dos médicos passam por um curso obrigatório de acolhimento focado no atendimento no Serviço Único de Saúde, o SUS, antes de serem encaminhados para as cidades onde eles irão trabalhar.